Criciúma. Criciúma. Jogada do gol e quem faz? Quem cria jogada e quem faz o gol? Quem vai fazer o gol do acesso. Quem vai fazer o gol? Ou ele vai dribar todo mundo pra fazer o gol, ou vai receber o passe de quem? Mas quem é que faz o gol do acesso? Bruno Rodrigues. Passe de quem? Se não for suspenso. Passe de quem? Bruno Rodrigues recebendo. Primeiro a jogada começa com o Daniel Júnior na meiuca. Daniel Júnior na meiuca. Daniel Júnior na meiuca. Ele acha bem posicionado, fazendo o corta-luz, o Edu, que entra no jogo. Daniel, Edu. E aí quem aparece? Bruno Rodrigues. Chutaço. E a bola no pedacinho que a galera gosta. E atenção, vem chegando o Cruzeiro. 38 do segundo tempo. O Cruzeiro e Criciúma. 58 mil pessoas do Mineirão. Valendo o acesso. O Cruzeiro 1 Cabuloso pode voltar a Série A. É pressão celeste. Acredita, Cruzeiro 1 Cabuloso. Vamos pra cima do Criciúma. E vem o Cruzeiro outra vez. Sai jogando lá atrás. Evaldo já fez um passo no meio com o Neto Moura. Girou. William Oliveira trabalhou. Achou muito bem. Daniel Júnior na meia. Atenção, vem chegando o Cruzeiro. Passa a ser Edu. Corta a luz. Apareceu Bruno Rodrigues. Criciúma. Bateu pro gol. Criciúma. Bateu pro gol. BOL. A��� climata ganhou. Só cruzerou. Bruno Rodrigues na Estronal pra colocar o Cruzeiro de volta, elite no futebol brasileiro, 1 a 0 o Cruzeiro, um cabuloso Bruno Rodrigues balança rede olha o gigante olha o gigante, olha o sinistro olha o cabuloso abrindo o marcador, meu pai oh meu pai eu sou Cruzeiro, meu pai Bruno Rodrigues pra trazer o Cruzeiro de novo pra elite no futebol nacional em Arthur Moraes é muita emoção pra essa nação azul a determinação agarra a presença de Zé Invaldo achando Daniel Júnior, a metida no comando de ataque Edu apenas fazendo o corta-luz porque viu a presença de Bruno Rodrigues ao seu lado bem posicionado livre de marcação a batida consciente de perna-direita e a bola ganhando o ângulo superior direito do goleirão que felicidade que alegria essa nação azul merece Bruno Rodrigues é o gol do acesso Bruno Rodrigues bola da rede de Ogão no pedacinho que a galera gosta cruzeiro todo da festa como a série A 1 a 0 sensacional Maturais peguei vermelho igual o tomate aqui é com garra com emoção você fica contagiado com o negócio sensacional quem curtiu dá um like no vídeo aí e se inscreve no canal que não seja assim o gol que seja do Edu que seja do Daniel Júnior que seja do Zé Invaldo quem quer que seja quem é que manda essa bola lá pro pedacinho que a galera gosta do Jogão